Eu passei centenas de anos lutando pela ordem. Beleza! Matei milhares de orcs e defendi dezenas de rupturas. E é assim que acaba. Um escorregão no sangue dos kobolds e meu crânio se abre nos degraus da guarida. Agora, a tarefa de defender esta fortaleza sobra para o meu aprendiz. Então é isso. O mundo está perdido. Tá bonito, velho. Olha o queixo de herói, velho. Vai dar nada. Espera aí que minha câmera está na frente da barra de vida do cara, velho. Deixa eu descer só um bocadinho. Calma aí. Jogou! Jogou! Segurado. Pronto. Agora a gente pode ir. Painel de feitiços. Ataca inimigos de perto. Armadilha de chão. Diminua a velocidade dos inimigos. Armadilha de teto. Restaura sua mana. Tira energia humana do inimigo. Tá, eu colocaria armadilha de espinhos. Incinerador de solo. Vira e queima grupo de inimigos. Acho válido também. Vambora. Calma aí, eles vão vir daqui? Então... Dá para girar? Vamos pegar o corredor inteiro. Vai lá. Quanto de dinheiro que eu tenho? 600. Aqui a gente coloca... Eu cuido das laterais aqui. A gente tem até arqueiro aqui. Então... Acho que a armadilha... Aqui. Aqui. Vem aqui. Espera aí. Vende isso aqui. Coloca... Calma aí, calma, calma, calma. Vende, vende. Vai ser melhor. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. 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 E é isso aí, mano. For da Horde! Cadê? Cara, os caras inteligentes, velho. Eles desviaram da armadilha. Ah, a música é boa, hein? A música é boa, hein? Burn! Baby, burn! Tá tranquilo. E aí? Próxima onda aí, caralho. Tem mais. Ok, gente. Tô gostando do jogo, viu? Tem que admitir. Bem divertido, meu. Vem, lixo! Vem, lixo! Vem, lixo! Não precisa nem de armadilha, o pai fica aqui ó, só patiando e passando. Pra que armadilha? Mentira, ele nem me acertou. Tá aqui, girar, girar, girar. Agora não tem pra onde vocês fugirem não, velho. Headshot. Não precisa pegar armadilha não, velho. Só fica em cooldown a parada, mas ele não destrói não. Suave então. Alguns destrói, é. Normalmente tower defense tem um bicho que destrói, mas não todos. One ball combo. Tá louco, mandei a dancinha ainda, velho. Caralho. Oh, brabo. E aí, Matheus? Continuar, velho. Por que não? Divertido, divertido. Você foi conseguido muro de flechas. Hummm. Sim, se tivesse anão ia ser melhor, velho. Também concordo, velho. Tá, peraí. Coloca nas paredes como recomeça depois de disparar, ok? Hummm. Arma de choque. Arma de choque. A dev tem a ser voadores. É sempre bom pegar um anti voador, porque voador normalmente é o que foge todo mundo no tower defense, velho. Espinho e vamos com a de piche agora. Será que comba piche com... com incinerador? Porque piche é incinerável, né, velho? Comba? Será? Tudo comba? Hummm. Então vou fazer o seguinte. Vou tirar esse aqui e esse aqui. Deixar aqui. Pra gente ver como é que vai ficar. Calma aí. Cadê a horda? Cadê a horda? Dois portões agora. Hummm. Então... Putz, eu ia ficar meio apertado a parada, mas vambora. A gente pode fazer piche aqui, aqui. Aí o negócio de fogo aqui. Aqui. E é isso aí, vambora. Eu confio. Fiquei pegar fogo lá, hein. Do piche. Ah, não pega não. Você podia pegar o TD dos macacos e os balões. Dois centros. Acho que você ia gostar. Será? Tá, esse daqui como é que funciona? Na parede? É. Pronto. 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 Agora abriu o outro lado, velho. Sacanagem. Só que eu coloquei a armadura do outro. Depois eu coloco uma do outro lado, também. Pra quando vier dos dois, né? Que vai vir dos dois com certeza. Eu conheço Tower Defense, eu sou o esperito nisso Agora a gente pega aqui Coloca outro aqui Aí a gente pode colocar um espinho Eu acho que um jupicha aqui, pra atrapalhar eles Principalmente vão desviar, né, mas... Vambora Se ele desviar, espinho aqui Vambora 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 Não preciso nem fazer nada mais, eu acho Vamos ver Vamos assistir Não, eu preciso sim Vambora 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 Achei fácil Gastar as caveiras, vamos ver então onde que gasta Vambora 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 Mas acho que eu comprei esse aqui Distância ainda maior, vamos pegar esse aqui Do fogo, não tem dinheiro Ainda Tá, coloca esse daqui Explode quando sofre dano É, pega esse aqui. Eu gostei do meu combo, velho. É da onde que eles vão vir? Dali debaixo? Deixa eu me familiarizar com o mapa aqui primeiro. Tá, como é que eu subo aqui de novo, se eu cair, por exemplo? Do outro lado, talvez. É aqui. Tá, o cristal tá aqui. Mais uma vez, nenhuma parede que eu possa... Nossa, será que pega? Se pegar, vai ser show, hein? Mas qual que é a distância disso, velho? Duvido muito que pegue aqui. Porque tá bem no começo do corredor a parada. Nem com melhoria. E aí, aqui não vai ajudar muita coisa. Pô, aí é triste. Essa aqui é uma das mais legais e não dá pra colocar como eu quero. Estou triste. Estou triste. Bom, vou começar simples aqui, né? Aí, aqui... 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 E... Você é uma que eu consigo colocar pra acertar assim, então... Fica aí. Ah, isso. Caraca, o Orc mandou um Drift ali, velho. Caraca, o Orc mandou um Drift ali, velho. E aí, vai! Vai ser novo, hein? Rolando. Olha que arqueiro. Agora... Deixa eu segurar o botão só pra ficar tirando o ar pra jogar infinito essa porra. Lê Lê... Artista moderno de armadilhas? Por que, véi? Só porque eu tô colocando um bagulho bonitinho no corredor. O que fazer você gastar o mal pra vender mais é justo. Ok... lança chamas... Piche... Piche... Por que eu não posso colocar aqui? Ah, não tem dinheiro. Aqui também não dá pra colocar mais nada. Mas caso eles passem tudo isso, vamos colocar um skin aqui atrás então e manda bala. Vai ser agora um massacre aqui velho. Nossa, véi... Muito bom velho... Womble Combo, Womble Combo... Não vou nem fazer nada. Vou ficar olhando. Cadê? Como é que eu subo aqui mesmo? É, bem mais bonito... Bem mais bonito... Deixa eu ver se não passou nenhum corredor aqui, né velho... Ah, tá de boa. Ele vai chegar aqui ó... Tu du 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 du... Que coisa linda... Melhor parte da área de defensa é isso aqui. Quando você consegue ver que tá tudo dando certo. Como que não ativou? Ah, tava caindo caindo. Tem mais uma onda? Hmm... Neste caso... Neste caso... Quero saber cadê os boss. Quero saber cadê os boss. A guarda fez tem que ter boss. Espinho dos dois lados da parede. Não fazer sanduíche de orcs com pão sem espinhas. É que não compensa né velho. Porque você vai gastar duas armadilhas pra matar o mesmo orc. E uma só já mata. Então é bom colocar intercalado sim. Não tem mais nada de onde voa. Não tem mais nada de onde voa. E já não tem mais nada de onde voa. Quando voa... Vou colocar mais uma. Desculpa... Uma espinha no meio aqui. E se o cara passar por isso que está ali na frente... Ele cai no picho, não pega no picho. E se passar no meio, toma uma espinha... O malguém tá louco... Preser, tá... É... Passou um dos players... Espinho, fogo, fogo, tá bonito, tá bonito, ó, passou, toma, esse aqui não, porque tava encoldar uma armadilha, dá mais combo, ué, mas vai acertar um cara, ele vai morrer, como é que vai dar combo? 7 aprimoramentos, eu vou juntar pra melhoria do fogo, ué, não tem como colocar o meu personagem não, eu tenho que jogar com esse carinha aqui, não gostei dele não, ué, que isso, dá pra colocar o meu personagem? Com certeza deve ter alguma coisa mais bonita que ele pra usar, velho, isso, abriu a Steam aqui, é, aparentemente não, no 1 só tem ele? É, no 2 eu vi que tinha uma menina pra escolher também, tem que ter um anão, mano, por que eu tô jogando o jogo de matar orca e não tem um anão? Tudo errado. O que a gente liberou agora? Cinto de vento, empurra e pegue os inimigos e objetos, mano, eu queria trocar essa besta, não queria ficar a besta. Bom, se isso não vai ter voador, então por enquanto eu não vou pegar essa aqui, plante bombas ácidas e detone de longe. É, agora é a mesma, né, velho, composto, ah, eu ganhei um slot de bagulho, top. E aí é pra eu tentar se não eu liberar mais. Então eu vou de... Barril, vamos ver esse barril aí. Tá, eles vão vim daqui. Ah, agora sim tem a parede que eu queria aqui, ó. Ela pega... Deixa eu ficar mais longe pra ver. Ó, o alcance. Ela pega até o começo dessa... Desse arco aqui, o que parece, né. Assim dá pra ver melhor. Começa esse arco ela atira. Se eu colocar 3 aqui, a gente fecha o corredor. Tá, eu tento fazer a defesa tudo aqui, porque se espalhar muito aí fodeu. O que a gente pode fazer? Piche aqui. Primeiro eu acho que eu colocaria 3 espinhos aqui. Aí eu iria de piche aqui. Negócio aqui de fogo. Vou colocar um barril... Bem aqui na frente dele. Pelo mapa não tem não. Tem o mapa ali no canto direito em cima. Divide e vem pra cá já. Ok, vamos lá. Barril! Nossa, o cara tá abrindo a formação aqui, hein. Tô desviando de tudo. Mas relaxa que eu já vou fechar esse lugar aí já. Esse cara já vai fugir. Capou, passou muito a hate. Calma, calma, calma. Agora é só colocar uma espinha aqui, porque os cara tá todo malandrão achando que vai escapar. Dá pra colocar mais um piche. Acho que eu vou colocar uma aqui já dessa game. Espero que não tenha fogo amigo na armadilha em mim, né, senão eu tô fudido. Com esses 3 negócios tirando aqui. Vamos lá. É uma besta mágica, então tudo está permitido, ok, ok, a gente devia ter colocado aqui, agora já foi, só vender, porque ali já tem a metralhadora de flecha, então não precisa fazer nada. Tá, opa, ele levantou, nossa passou muito trem, dá para onde rapaz, volta aqui, volta aqui, cadê, passou um lá para trás, cadê, parado, quase. Tá, coloca mais um desse aqui, aí vamos de piche, é isso. Wombo Combo, piche. Piche aqui agora, piche atragalhadoras. Aqui não tem na real. Não, dá para colocar os dois, então. Fechou, temos aí três negócios de dardo agora, três nossa chama na frente, tá bonito. Eu vou ficar escondido para os arqueiros, não ficar atirando em mim, sucesso. Apenas estão parados ali, a única opção deles é avançar. É aí que eles se fode. O conceito de estratégia, dá para colocar mais um piche aqui, inclusive, para os lançar-chama. Não sei se dá tempo deles recarregar com dois pichos. Fechou um monte de arqueiros de novo? Só espera. Só espera e assiste, esse cara sendo torrado. Só espera, não sei se料ar setup. . . Easy peasy Lemon Squeezer, vambora! Será esse jogo hoje? Por enquanto eu tô tranquilo. Aí eu não tenho 16, velho. Você foi conseguido arqueiro guardião. Ó, agora eu posso colocar tropas no bagulho? Aí eu acho bacana, né? Embora esse pareça um elfo, né? Aí... O cara pareceu um elfo me deixa triste. Tá, vou colocar no lugar do barril. Ahn... Pera, tem dois portão? Tá, o outro caminho ali demora uma vida pra chegar aqui. Ahn... Essa galera aqui tá bem em cima. Se eu colocar esse aqui, a gente já tem aí uma... Um arco de tiro bom dos que vier ali e os que passar daqui. Aí a gente coloca a piche aqui. Aí eu mais um espaço pra piche ali na frente, né? Lança chamas. O arqueiro guardião... Acho que eu posso colocar na ponte ali em cima. Que vai dar bom. Como é que eu chego lá em cima? Segura aí, manada. Segura aí, manada. Vambora. Nossa, velho. Os malucos muito putos aqui, velho. Corredor... Robô de corredor. Tá fora. Pegar a moeda não sei o que é, mas peguei. Agora que eu vi que essa flecha tordua, ela não dá dano. Soled, soled. Circo de soled, circo de soled. Aí. Isso é louco, mano. O cara joga muito, né? Esse portão ainda tá fechado, então vida que segue, vamos pro outro. Pra que torre, mano? Eu sou a torre, velho. Ué, você botou a mola pra empurrar os cara pra mais perto do seu neclo? Que mola, velho. Que? Mola pra empurrar os cara mais perto do neclo? Que? Mola? Que mola você tá falando, velho? Tem outro jogo, João. E agora, fodeu. Igualzinho uma mola. Ua! Realmente. Vou meter mais dois arquivos lá em cima. Com esse dinheiro aí. Opa! A fase da comunidade tem interesse, hein? Comunidade normalmente faz um negócio mais difícil. Hum... tá lá. Pô, por que você não fica mais perto, como eu pedi? a conta de ser acerto tá bom, vamos embora RELEASE nossa, gente pra caralho, gente pra caralho bonito, bonito, bonito 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 cê é louco, bonito ah, fácil, não, velho tá nem graça tá nem graça hummm hummm até acabei de descobrir que não tem fogo amigo de armadilha muito bom cheguei cheguei caralho oxe vai tá só no cover vai tá só no cover aqui vai colocar um desse aqui agora e aí e aí e aí e aí e aí teria pra colocar um aqui também pra atirar nos caras e aí 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 Esses dois caminhos que eles fazem, eles vão poder fazer o caminho por cima também, meu amigo, nada aqui. Se ela bloquear o caminho para eles irem onde eu quero, faz sentido então, porque senão eu vou ter que lidar com dois caminhos. E esse aqui é o pior para defender, o outro é tudo na parte baixa, então eu vou fechar aqui, espero que funcione. Ih, mas não cabe três aqui, como é que eu fecho? Espera lá, aqui cabem duas, né? Não, calma. Foda que o negócio não cabe três, como é que eu vou fechar? Ó, dá para fechar essa ponte aqui, não dá? Três passos, se a gente fechar. E aí eles vão tudo pelo mesmo lugar, certo? É, agora eles vão pelo mesmo caminho, tudo bem que esse caminho é uma merda de defender, mas é o que a gente tem, né, velho? A gente pode colocar aqui, ficaria meio merda. Acho que esse caminho vai ser aqui mesmo, velho. Hum, que aí eu posso fazer esse corredor inteiro aqui antes de chegar na escada, porque depois de chegar na escada vai ser um problemão, velho, de lidar com esses orcs. E aqui em cima, não... Será que se eu colocar arqueiro ali, será que eu tirar aqui? Dar ali de cima aqui? Ficaria bom, hein? Acho que eu vou com dois espinhos para começar, vai, só para ter mais dano. Vamos embora! Se eu colocar arqueiros aqui atrás da barricada, vai dar ruim? Ah, olha lá. Posso ir de estratégia. É, fica top ali, né, velho? Fazer a formação irmã de Avelorn ali. Aqui daria pra colocar um slow na frente. 4... Só vai caber um slow se eu fizer aqui. Se eu virar aqui eu acerto... Por aqui. Pode ser. Vai acertar quase as duas armadilhas. E aí Breno, beleza. Boa noite. O que? Oxi! O carinha pulou aqui, não é possível. Não passou ninguém, velho. Ah, não, mano. Passou um cara, velho. Como assim passou um cara, velho? Aonde que passou? Eu vi ele no mapa depois que passou um, velho. Que merda. Ah, teria que colocar uma no meio aqui, mas acho que eu vou de piche. Piche. E esse daqui. O que será? Hum... Calma aí. Vem pra isso daqui, vem pra isso daqui. Coloca aqui. Piche aqui também. Espinho. Valeu. Vão. Agora. É só. Exabora. Fim, por favor. Tô até vendo no mapa aqui se não tá passando mais ninguém, velho. Nossa, morreu todo mundo. Ah, pelo amor, bicho. Ali eu jogo robô, robô. Claramente robô. Ih, cara, você tá acertando meus arqueiros, velho. Ah, tá bonito, tá bonito. Tão pegando os flancos direitinho. Tá calma aí que eu tenho que fazer uma substituição aqui velho Esse corredor é foda mano, por que não faz um corredor com espaço para duas ao invés de fazer um com duas e meia? Foda né? O negócio que eu dei o upgrade falou que o arco estaria melhorado, mas não tá melhorado não Continua uma linha reta normal, eu achei que ia ficar mais um arco O único lugar que dá para colocar um deles seria aqui, mas aqui eu já quero que todos os Vai aqui mesmo, foda-se Vambora Passou gente Vem cá seus malditos, acho que eu não tinha visto hein? Ahhhh Respeita a minha história, já aprendi a lição Ahhhh, se liga meu, esses co-board aí Então, falou que o negócio que tem maior arco de fogo velho Para mim ia virar um cone, mas não aumentou nada E aí E aí E aí E aí E aí Por aí O dia exato, hein Dia exato É 9 de agosto de 2021 Certeza Sei lá bicho Agora sim a mola aí João, você tá falando da mola? Acabei de ganhar aí ó E aí E aí